Olá, meus amores! Quero mostrar para vocês mais uns lindos hibiscos da minha coleção. Observe a beleza desse hibisco. Veja a beleza. Veja a beleza. Veja a beleza. É lindíssimo. Observe. Observe a beleza. Floresce bastante. É de uma beleza extraordinária. Veja a beleza desse aqui. Observe as cores. É de uma beleza extraordinária. Observe. É lindo. Maravilhoso. Veja a beleza. É lindíssimo. Veja a beleza desse hibisco. Observe a maravilha. Floresce bastante. É de uma beleza extraordinária. Observe a beleza. Observe. É muito lindo. Muito lindo. Observe. Veja esse que formosura. Ele é salmão duplo. Ele é mini. Mas observe a beleza desse hibisco. É lindíssimo. Floresce bastante. É maravilhoso. Observe a cor. É uma belezura. Veja esse que maravilhoso. Lindo. Observe a beleza. Observe. Floresce bastante. É lindíssimo. Veja esse hibisco. Que espetáculo. Que espetáculo. É lindo. Maravilhoso. Lindo. Floresce bastante. Um mais lindo que o outro. Veja esse hibisco que maravilhoso. Lindo. Observe a beleza. Observe a beleza. É uma paixão. Lindíssimo. Observe. Observe. Veja a beleza dessas flores. Esse hibisco é lindíssimo. Observe. Olha a perfeição de Deus nessas flores. São lindas. Maravilhosas. É uma paixão. Veja a beleza desse hibisco. É lindo. Maravilhoso. É de uma beleza extraordinária. Floresce bastante. É maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no meu canal. Que toda vez que tiver um vídeo novo, você poderá acompanhar as belezas do meu jardim. Beijo, beijo.